20 de dezembro de 2014, O Holy Night, composta por Adolf Adam. O Holy Night, composta por Adolf Adam. O Holy Night, composta por Adolf Adam. O Night, O Holy Night, O Night Divine. O Holy Night, composta por Adolf Adam. 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 His power and glory evermore proclaim. 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 O Holy Night, composta por Adolf Adam. O Holy Night, composta por Adolf Adam. O Holy Night, composta por Adolf Adam.